Bom, bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou Rafael Seabra e hoje nós vamos falar sobre a teoria da dependência. Esse é um tema que eu evitei, eu até demorei um pouco a me dispor a gravar sobre ele, mas ele é extremamente necessário. A questão da dependência, a problemática da dependência, ela é presente, às vezes de uma forma mais nítida, às vezes de uma forma um pouco menos nítida em autores intelectuais da América Latina desde o século XIX. Porém, ela só vai ter uma sistematização, uma formulação teórica mais finalizada e mais formalizada no século XX, principalmente a partir dos anos 60 do século passado. A teoria da dependência, ela não é resultado, obra de um gênio exclusivo. Ela é parte de um debate muito mais amplo que aconteceu ali entre os anos 50 e os anos 60 aqui na América Latina, principalmente no Brasil, no Chile e no México. Então, isso faz com que ela tenha níveis de aprofundamento, níveis categoriais e conceituais diferenciados. E, ao mesmo tempo, esses níveis teóricos são distintos, as consequências políticas que são tiradas dessas várias vertentes, elas são muito diferentes. Então, a gente tem uma vertente que é mais crítica, mais tendente a uma revolução social na América Latina, que é o que se convém chamar como teoria marxista da dependência, ou vertente marxista da teoria da dependência. A gente tem uma outra vertente, uma outra linha, em que se propõe a reformar a estrutura existente sem romper, de fato, com o capitalismo. Ela é crítica, porém, ela não vai até as últimas consequências. É o que se chama, geralmente, de teoria reformista da dependência, ou a vertente reformista dessa teoria. E, nesse sentido, a teoria da dependência, como eu comecei a dizer no começo do vídeo, ela é extremamente original, ela é e foi, ela foi e é extremamente importante para compreender o papel da América Latina no mundo, as suas particularidades em relação a outros capitalismos. A gente entende que o capitalismo tem um conceito geral, mais abstrato, com algumas categorias gerais explicativas, que é uma parte dessa dialética entre o universal e o particular, porém, em um nível mais concreto, ele vai ter as suas particularidades. Então, ninguém diria que o capitalismo britânico era igual ao capitalismo francês no século XIX e também no século XX. Ninguém diria hoje que o capitalismo britânico é idêntico ao capitalismo estadunidense ou similar ao capitalismo chinês, ou o socialismo de Estado chinês, ou o socialismo chinês, em que a lei do valor impera. E aí os críticos e aqueles defensores ferrenhos da China que me perdoem, mas a lei do valor, ela de longe foi superada na China. Polêmico, mas a parte, então voltando para a questão da dependência, a teoria da dependência, ela encontrou uma enorme difusão. Ali, por volta dos anos 50 e 60, ela quando começa a se formalizar e a se tornar uma teoria explicativa da América Latina, do tipo de capitalismo que se desenvolve aqui, ela vai encontrar reformulações em países que tiveram recentemente as suas independências conquistadas, como é o caso da Jamaica e também países africanos, como foi o caso da Tanzânia, do Quênia e até mesmo do Egito. Ou seja, você tem autores como o Norman Girvan, na Jamaica, na Universidade das Indústrias Dentais, que vai tentar escrever junto com outros autores como o Walter Rodney e o George Floyd, a questão da dependência no contexto de uma economia de pequena escala, uma economia caribenha recém-dependente, que vinha de uma tendência monoprodutora, monocultora, que tem que, de repente, em pleno século XX, nos anos 70, desenvolver um capitalismo. Ou seja, eles vão adentrar a reformulação daquele capitalismo, que é o que o Arthur Lewis, um jamaicano, dizia, a industrialização por convite. Então, abriria um setor de turismo e algumas indústrias ali que levariam aquela região a um desenvolvimento capitalista mais ou menos autônomo, ou, como diria o Norman Girvan, fazer uma revolução e, com isso, conseguir uma proximidade, uma autonomia e uma ligação muito maior com o campo socialista. Na Tanzânia foi a mesma coisa. Esse conjunto de autores caribenhos foram para a Tanzânia e alguns para o Quênia, e, lá, eles começaram a desenvolver, na Universidade de Darrell Salão, teorias que tentam explicar não só o contexto caribenho, mas também a dependência do contexto africano. Também existem autores na Ásia que se aproximaram do debate latino-americano sobre a dependência. Mas o mais interessante da questão da dependência é que ela consegue inverter o fluxo de consumo de teorias. A América Latina sempre foi muito original na sua produção. Desde Simão Bolívar, Simão Rodrigues, Francisco Bilbao, José Martí, Eurênio Ostos, Flora Tristã, entre outros intelectuais, a gente sempre teve uma capacidade muito grande de refletir sobre nós mesmos, de entender a nossa posição no mundo. A questão é que com a artéria da dependência, como é até um status científico um pouco mais robusto, porque ela se propõe a apropriar do marxismo de uma forma muito mais consequente e muito mais original do que simplesmente copiar, ela acaba invertendo o fluxo de consumo. Não só porque ela se apropriou do marxismo, mas também porque, dentro do âmbito da ONU, na Comissão Econômica para a América Latina e Caríbia, a CEPAL, isso acaba dando um status de maior cientificidade e maior firmeza, uma maior seriedade dessa construção teórica que é feita aqui. Então, se torna atrativo para os países centrais, para aqueles intelectuais países centrais, entender que teoria é essa e eles passam também a consumir. Então, em certo momento, aquele fluxo em que nós éramos simplesmente consumidores de teorias sociais dos países do centro, dos Estados Unidos, da Alemanha, França e Inglaterra, a gente passa a ser produtor e inverte esse fluxo por um tempo. Não é um tempo muito longo, mas é algo muito considerável. Então, isso marca a importância da teoria da dependência no campo das ciências sociais. E eu, enquanto professor da Universidade de Brasília, para mim a dependência, a teoria da dependência na sua vertente marxista, ela tem uma importância ainda maior. Por que eu digo isso? Porque aqueles principais elaboradores da vertente marxista da dependência começaram as suas carreiras como professores, como docentes, aqui nessa universidade, em 1962 e 63, assim que ela foi fundada. Então, o Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra, eles vão chegar aqui convidados pelo Darcy Ribeiro para ministrar no curso de Ciência Política e Realidade Brasileira, eu acho que o nome do curso era esse mesmo, nos anos 60, 62, e aí eles convidam o Marini que chega em 63. Vão ser professores aqui nesse curso. O André Gunderfranc chega como professor convidado da Antropologia, se eu não estou enganado. Então, você tem Teotônio, Vânia, Rui e André combinados aqui. O Teotônio, a Vânia e o Rui, eles eram militantes da Organização Revolucionária Marxista Política Operária. Desde 59, o Marini, o Teotônio e a Vânia, se eu não me engano, desde 61, ou 60, eles eram da juventude trabalhista, depois que eles começam a se aproximar da Polope, o Marini já tinha uma relação com a juventude do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, junto com outros intelectuais, o Eder Sader, o Emy Sader, o Michel Levy, o... agora eu me esqueci o nome dele, que é super importante, bom, enfim. Começa a aproximar da Polope, enfim. E o Gunderfranc, que estava aqui, ele começa a conhecer as teses da Polope, inclusive ele participa de um congresso da Polope, em 62 ou 63, se eu não estou enganado, e a partir dessa participação ele escreve um texto fazendo uma crítica às teses da suposta existência de um setor feudal no campo brasileiro. Então ele fala a agricultura brasileira e o mito do feudalismo, eu acredito que o texto é esse, ele foi escrito aqui na Universidade de Brasília. Então essa universidade vai ter um peso muito grande para esse primeiro momento em que ela começa a ganhar a sua formulação, a sua formalização. E é muito interessante essa vertente marxista da dependência, e eu acho que nesse momento em que a gente está tentando retomar e conhecer melhor a dependência e tentar reformular algumas categorias e criar categorias novas, que eu acho que é o grande desafio hoje, e eu infelizmente não consigo ver essas novas categorias que conectam conceitos e com isso dão uma explicação mais ampla da dependência hoje, elas têm aparecido. Talvez com exceção de padrão de reprodução do capital, mas mesmo assim ainda eu acho ela muito, ela tem uma tendência a homogenizar algo que não é possível de ser homogenizado, mas isso daria um outro vídeo, uma outra crítica. Mas o que eu quis dizer é que essa teoria tem uma relação muito próxima com a realidade nacional, ou seja, ela não é simplesmente criada na universidade para cumprir o currículo látice, para publicar e transformar em artigo que simplesmente vai ser apresentado em evento. Não, ela começa a ser formulada no âmbito de uma crítica ao esgotamento do nacional-desenvolvimentismo, ao esgotamento da fase 1 de substituição de importações, da tática e da estratégia dos partidos de esquerda que existiam no Brasil e na América Latina como um todo. Então, essa política operária surge como uma tentativa de romper com a hegemonia do Partido Comunista Brasileiro e ela não surge sozinha, vários outros movimentos surgem naquele contexto, muitos deles movimentados e galvanizados pela Revolução Cubana que está em curso e ela tinha acabado de triunfar. Então, isso mostrou que era possível outra alternativa para a América Latina, uma possibilidade de ruptura. E lembre-se que a Revolução Cubana não começa como socialista, ela começa como antiimperialista e nacionalista. Ela continua a proposta que o Elrênio Ostos e o José Martí construíram. Ou seja, que ao mesmo tempo que a luta era anticolonial, ela era antiimperialista e ela era nacionalista. Então, a Revolução Cubana dá seguimento a isso. E a questão nacional é extremamente importante na América Latina. Ou seja, nós somos uma sociedade em que o Estado se forma, mas sem o povo. A gente se forma como uma população, mas não tem de fato um povo. Então, é uma sociedade muito desintegrada ainda. Então, a questão nacional tem que fazer isso, constituir uma soberania em que a vontade nacional popular, ela prevaleça, ela se imponha sob interesses alheios, sob interesses estranhos. E a partir daí, que se consolide uma democracia e formas de participação e de escolhas, essas escolhas, elas vão caminhar a conquistas econômicas. Elas vão impor uma série de melhorias nas condições de vida da população. Não é um tanto abstrato, um tanto distante dizer isso, mas é um elemento teórico extremamente importante e que hoje está, de certa forma, abandonado. Compreender o que é o peso do imperialismo aqui. Então, a teoria de dependência vai surgindo a partir dessa discussão, dessa crítica ao hegemonismo do PCB, que percebia, de certa forma, é claro que é um partido que tem uma história, está fazendo 100 anos, tem uma história extremamente importante, tem uns quadros fundamentais, você pode colocar o Prestes como um bom quadro, ele coloca certas figuras que ficam defendendo picanha, cerveja e avião aí no bolso, o Marighella, uma série de indivíduos, uma série, o João Amazonas, todos eles serão quadros do PCB. Depois vão tomar, com a crise aberta pela ditadura civil militar, vão tomar posições um tanto distintas, mas são quadros impressionantes, são intelectuais, são militantes que aderiram à causa de uma forma muito ousada e muito dedicada ao mesmo tempo. Mas então há essa crítica ao PCB, e aí surge a juventude católica, surge o PCdoB, ou seja, uma série de organizações vão aparecendo nesse contexto, e a Polop é uma delas. E na Polop já há essa percepção de uma tendência da nossa, do nosso setor industrial, ser gêmeo siamês do setor latifundiário, ou seja, a burguesia tem a mesma origem, a burguesia latino-americana e brasileira tem a mesma origem, ela surge do desdobramento do capitalismo agrário, ligado à exportação de café, com a crise que se abre da Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, essa burguesia começa a ter que se voltar para o mercado interno e há uma tendência, desde o final do século XIX, começo do século XX, a satisfazer certas necessidades de bens de consumo. Então, é uma indústria que vai surgindo espontaneamente, não é exatamente um projeto da burguesia, mas é uma possibilidade de acumulação. Então, a teoria de dependência percebe isso. Ali na Polop, se ela está colocada, há uma percepção de que existe uma tendência maior à exploração da classe trabalhadora aqui, que ela recebe menos do que ela deveria receber e ela trabalha muito mais, então ela tem um desgaste prematuro, que é um germe já do conceito de super expansão do trabalho. Na Polop já havia um debate muito interessante sobre como seria dado o golpe no Brasil, como o golpe seria dado. Então, se esse golpe culminaria, como se percebia que a solução da crise aberta ali de 59, 61, e que o Jânio Quadros aprofunda essa crise, o João Goulart vacila em certas posições, já tinha a percepção que os militares já estavam se movimentando, existia um contexto geopolítico muito diferente, de Guerra Fria, a Revolução Cubana coloca os Estados Unidos em alerta com a América Latina, a Aliança do Para o Progresso não rendeu os frutos que se esperava, e tudo isso faz com que se perceba que um golpe está no ar. Esse golpe teria sido dado lá atrás contra o Getúlio, mas ele se suicida, depois ele quase aconteceu com o João Goulart, com muito custo, ele conseguiu assumir como, numa forma de parlamentarismo, um presidencialismo misturado com o parlamentarismo, porque ele teve poderes reduzidos, e aí ele consegue assumir, e chega um impasse, o golpe de 64 vem, e a questão na Polope era, esse golpe vai ser um, vai instaurar um governo, um fascismo dependente, e aí o Teutônio dos Santos já estava discutindo isso aqui em 63, 64, ou é um governo de força, um governo civil, militar, que vai simplesmente ser usado para conter os movimentos populares no campo, na indústria, que estavam demandando maior participação, melhores condições de vida, um controle maior da inflação, ou seja, levar essa industrialização substitutiva de importações para um patamar superior, caminhar para aquele momento em que máquinas que produzem máquinas, ou seja, uma industrialização pesada de bens de capital, e que com isso começa a integrar a economia de uma forma que ela começa a perder aquela heterogeneidade estrutural característica dos países dependentes. Então, nesse contexto, a Teoria da Dependência se forma de uma forma muito militante, na UNB eles começam a formalizar, a fazer estudos, utilizar esses elementos mais políticos para compreender a realidade nacional, porque o papel da UNB era esse, era a universidade necessária para o desenvolvimento da nação. Se você pegar o plano diretor que foi apresentado a Justelina Kubitschek, está lá. É uma universidade voltada para os interesses nacionais, em que se pense aquilo que faça o Brasil se tornar um país emancipado. É isso que a Anísio Teixeira junto com o Dacir Ribeiro vão dizer. Então, cabe muito bem essa proposta da dependência dentro do contexto da Universidade de Brasília, e ele vai ser desenvolvido. A questão com o golpe civil militar, esses intelectuais ligados à dependência se tornam um persona não grata, são desligados, são perseguidos. O Rio Mauro Marini, um fato muito curioso, é que ele tenta participar, ele ajuda a organizar, junto com a Polope, a primeira tentativa armada contra o golpe civil militar, que vai ser chamada vulgarmente, de uma forma bem jocosa, de guerrilha de Copacabana. Eram alguns tenentes da aeronáutica e da marinha, se não me engano, eles tinham um apartamento lá em Copacabana que estava guardando armamento, eles estavam se preparando ali, alguém denunciou, o Rui estava lá, acabou sendo preso, ficou alguns meses preso, conseguiu um habeas corpus, porque ainda não tinha o AI-5 sendo instaurado, o ato institucional número 5, e ele consegue ir para a clandestinidade, daqui ele vai para o Panamá, e do Panamá ele passa um tempo no México, depois ele retorna para o Chile em 66, se eu não estou enganado. O Rui e a Vânia têm que ir para a clandestinidade, eles assumem nomes diferentes, a Vânia Bambirra inclusive vai ter um dos seus filhos, não sei se é a filha ou o filho nessa clandestinidade com o nome de Clea Silva, ficou desesperada com isso, porque se a bebê some, como é que ela resolve a situação? Mas enfim, são casos curiosos que eu estou trazendo aqui. Então é uma teoria muito marcada pelo contexto político e muito interessante. Passado esse período eles vão em direção ao Chile em 66, o Teotônio e a Vânia eles vão para Santiago, para a Universidade do Chile, o Rui estava um tempo no México, ele ficou no Colégio Delmérico um tempo, um ano ou dois, aí ele volta por conta das relações que ele tinha com o movimento da esquerda revolucionária, o Mir chileno, ele vai para Concepción, não vai para Santiago, fica lá um ano ou dois, só depois ele vai em 68 ou 69 se juntar a esse grupo de novo lá no Centro de Estudos Socioeconômicos. É muito interessante porque essa movimentação de reforma das universidades, de uma universidade voltada para as questões nacionais, ela é uma ambição continental aqui para a gente na América Latina, no Chile também havia essa movimentação. Então o Eduardo Ramui, que era um sociólogo chileno, ele vai começar a pensar a necessidade de um centro que pense, que reflita sobre as necessidades históricos sociais chilenas. Então ele vai propor a criação do CESO, do Centro de Estudos Socioeconômicos, que estava de certa forma ligado à Faculdade de Economia, mas não era, ele era um centro paralelo, que começa com algo que não é tão ambicioso, mas que é muito interessante para a época, que são elaborar pesquisas de opinião presidencial, para poder captar o clima nacional e entender mais quais são os direcionamentos políticos possíveis naquele contexto chileno. Então em 65 é criado o CESO. O CESO, ele vai ter uma história muito particular, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui sobre o CESO, mas ele também vai estar dialogando o tempo todo com a realidade chilena. Ele está voltado a pensar a realidade chilena e a realidade latino-americana. Então essas pesquisas de opinião são muito interessantes, são feitas, elas polemizam porque elas se tornam alvo de inquéritos, porque como que eu estava fazendo pesquisa de opinião, mas ao mesmo tempo que a pesquisa de opinião é feita, ela tem uma orientação política muito forte por trás dela. Isso é um horror para aquela tipo de universidade engessada, marcada por cátedras em que simplesmente se reproduz um conhecimento que não nos interessa muito. Então esse Eduardo Ramon foi muito interessante. A figura do Agostinho Pio Garcia, que era um ajudante e vai se tornar depois diretor desse CESO, é muito interessante porque ele vai percebendo a importância dessa universidade e desse tipo de pesquisa para pensar a realidade nacional. E ali, o CESO depois, por indicação do Florestan Fernandes e indicação do Darcy Ribeiro, ele vai receber o Teotônio dos Santos, vai se tornar um integrante do CESO, logo depois, em outro momento, vai se tornar diretor desse CESO. A Vânia Bambirra vai trabalhar com o Eduardo Ramui no outro centro que foi criado paralelo ao CESO depois para as pesquisas de opinião em um período de um ano ou dois. E nesse CESO se desenvolve algo muito interessante, que são grupos de pesquisa em que cada um apresenta um projeto. Nesse projeto você tem um pesquisador principal ou dois pesquisadores principais e a partir dali você tem os orientando, você tem os assistentes e era muito interessante porque foi construído ali um clima de debate e de produção teórica muito instigante em que os estudantes, os orientantes e os líderes da pesquisa escreviam materiais e apresentavam naquele grupo, era posto em discussão e a partir dali seriam feitas as correções, os debates, ou seja, aquela coisa bem dialética da tese, antítese e síntese e se publicavam em uma série de cadernos, ou seja, um caderno de Desarroio História, não lembro o nome exatamente, Tileoi, um monte de cadernos que eram todos os resultados daqueles debates que eram feitos no interior do CESO, ou seja, eles não ficavam presos tentando preencher currículo látis, nem correr atrás de edital, nem ficar participando de eventinhos para poder ter progressão funcional e nem ficavam limitados a um monte de tarefa burocrática porque a universidade estava sendo simplesmente sucateada. Então a gente vê a diferença daquele momento para hoje. Como que era um clima muito mais amistoso, há relatos muito interessantes que com o aumento da atenção social no Chile, eles contrataram um professor de Karatê para ensinar a sua defesa para os servidores, para os funcionários e para os professores. Esse professor de Karatê ensinava. E o André Gunder Frank, muito empolgado com isso, vai comprar uma roupa vermelha uma roupa, um kimono vermelho de Kung Fu com um dragão nas costas e foi lá fazer aula de Karatê. Ou seja, é muito cômico e as pessoas se divertiam lá. Elas eram muito amistosas, muito próximas dos outros. O André Gunder Frank era um sujeito muito difícil de lidar e os relatos se dão na época e foi conversado com ele para ele segurar um pouco a onda e aí a conversa se tornou maravilhosa. É uma convivência que produz textos muito importantes. Alguns deles começaram a ser produzidos no Brasil e lá eles vão ser complementados. o socialismo fascismo dilema latino-americano do Teotrano dos Santos ele foi começado a redação dele foi iniciada aqui no Brasil. Lá ele consegue concluir. O livro do Marini O Subdesvolvimento e Revolução ele tem partes de textos que eram relatórios apresentados a Polope. A Vânia Bambirra começa a desenvolver algumas coisas lá no Chile que eram relativos à questão da luta armada e que era uma discussão muito clara aqui no Brasil. Então lá ela desenvolve lá ela avança. É claro que a Vânia era um pouco mais jovem enfim mas ela consegue avançar muito no contexto chileno então lá ela escreve O Capital Independente Latino-Americano que foi recentemente traduzido aqui para o português. Então é um momento em que esses autores começam a formalizar levar essa teoria adiante é muito rico muito inédito e enfim o que eu estou trazendo aqui são histórias para mostrar um pouco esse desenvolvimento da teoria da dependência eu fiz algo muito solto muito espontâneo fui tirando as ideias da minha própria cabeça o próprio roteiro não entrei muito em algumas questões e nesse sentido eu queria convidar aqui ao final do vídeo quem tiver interesse a gente está com um curso sobre as origens da teoria marxista da dependência o nome do curso é o giro dependentista latino-americano as origens da teoria marxista da dependência e nesse curso a gente vai aprofundar todas essas questões que eu levantei aqui o curso vai ser ministrado pelo professor Fernando Correa Prado da Universidade da Integração Latino-Americana pelo professor Juan Cristóvão Cadernas Castro da Universidade de Valparaíso no Chile sociólogo também economista e por mim professor aqui da Universidade de Brasília então quem tiver interesse o curso está lá o curso vai ser gravado ele vai emitir certificado de 20 horas aula ele tem um custo claro e eu digo que esse curso ele é para viabilizar a publicação de um livro sobre todas essas temáticas que eu mencionei aqui agora uma coletânea belíssima em que você tem os projetos de pesquisa do Teutônio dos Santos com a Vânia Bambirra o Sérgio Ramos e o Orlando Caputo integrantes desse grupo o projeto de pesquisa do Rui Mauro Marini junto ao André Gunderfranc e uma terceira pessoa que eu não me lembro agora que acabou abandonando a questão da dependência depois então você vê como é que é os esquemas de estudo que eles faziam depois uma série de relatos individuais sobre essa convivência sobre esses anos do Sérgio dos próprios participantes então Augustinho Pio Garcia Orlando Caputo Sérgio Valenzuela Raimo Osório Emir Sader Silvio Hernandes José Bengoa Sérgio Ramos acho que eu já falei tem mais um outro também que agora não me lembro o nome enfim são uma série de relatos que vão compor esse livro que a gente está traduzindo para o português também tem um texto meu tem um texto do Juan Cristóbal também a apresentação é do Cristóbal Caio professor emérito da Universidade de Aia que também foi estudante lá no Chile na Universidade do Chile passou um tempo no CESA mas não ficou muito tempo mas ele conhece a realidade de perto conheceu esse movimento enfim eu deixei com o convite o vídeo acabou ficando um pouco longo eu nem sei se eu edito esse vídeo eu acho que ele vai a si mesmo e no mais é isso como eu sempre digo América Latina existe América Latina insiste eu fico por aqui um abraço e vejo vocês lá no curso e vejo vocês